Olá, meu nome é Marta Bering e juntamente com meus colegas Matheus Kitete e Matheus Apolinário, acadêmicos do sétimo período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, sob orientação do Dr. João Pedro Apolinário, médico residente do Hospital Santa Tereza, irei apresentar sobre Síndrome da Lise Tumoral, uma emergência oncológica fatal. Mas o que é Síndrome da Lise Tumoral? É uma emergência oncológica que se instala graças a desequilíbrios hidroeletrolíticos, devido à Lise em massa das células tumorais, exteriorizando assim seu conteúdo intracelular. Existem duas formas da Síndrome, a laboratorial, em que só há alterações dos padrões hidroeletrolíticos nos exames do paciente, e a clínica, em que há sintomatologia como injúria renal aguda, arritmias cardíacas malignas e convulsões. O trabalho possui como objetivos discutir o conceito e a fisiopatologia da Síndrome da Lise Tumoral, seu diagnóstico clínico laboratorial, assim como suas repercussões e o manejo desse paciente na urgência. Para realizar seu trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica nas bases de dados Cielo, PubMed e Google Acadêmico, em artigos datados a partir do ano de 2017. Foram usados os descritores Síndrome da Lise Tumoral, Neoplasias Hematológicas e Desequilíbrio Hidroeletrolítico, tanto em inglês quanto em português. A Síndrome da Lise Tumoral apresenta vários fatores de risco, como massa tumoral, tipos de células cancerosas, individualidades do paciente e o tipo de tratamento que será empregado. Há vários fatores desencadentes, sendo o principal deles a quimioterapia. A Síndrome da Lise Tumoral é muito mais incidente em pacientes com linfomas do tipo não-Hodgkin que realizaram quimioterapia citotóxica. E o que explica esses distúrbios hidroeletrolíticos? Durante a Lise Celular das Células Cancerosas, a liberação de ácidos nucleicos, os quais, depois de metabolizados, irão resultar em hiperuricemia. A elevação do ácido úrico contribui para a formação de cristais e consequente deposição dos mesmos nos túbulos renais, levando à injúria renal. Por sua vez, a hiperfosfatemia originada da liberação de fósforo das células tumorais leva à precipitação do fosfato de cálcio. Essa ligação entre fósforo e cálcio pode gerar tanto injúria renal por deposição dos cristais nos túbulos renais, como hipocalcemia e suas consequências clínicas, como convulsões e arritmias. A liberação de potássio na circulação leva às conhecidas e temidas complicações da hipercalemia, que vão desde sintomas musculares até arritmias e morte. Em suma, a síndrome da alíseo tumoral é fonte de emergências cardiológicas, neurológicas e nefrológicas, e sua clínica é extremamente diversa, podendo apresentar injúria renal aguda até falência renal completa, arritmias cardíacas e crises convulsivas. A prevenção é a melhor forma para se evitar a síndrome da alíseo tumoral. É necessário manter o paciente sempre hidratado, acompanhar seus parâmetros em exames de sangue laboratoriais e manter o ácido úrico sob controle. A forma com que se encara a síndrome na urgência depende de quais íons estão desequilibrados. Por exemplo, a restrição dietética juntamente com a hemodiálise são manejos que reparam a hiperfosfatemia e a hipocalcemia. É importante ressaltar que todos os pacientes com a síndrome estabelecida devem ser submetidos ao tratamento com rasburicase, um forte metabolizador do ácido úrico. Conclui-se, então, que a síndrome da alíseo tumoral pode, caso não seja encarada de forma correta pela equipe de saúde, levar desde sequelas irreparáveis até o óbito. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção!